E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente fez carros no mecânico último e agora a gente vai fazer aqui dia das mães, olha só Não faltam tantos assim pra chegarmos no nível difícil, hein? Tá faltando pouco, vamos lá Dia das mães, resolva este desafio pra saber qual o valor do presente que cada mãe vai ganhar no dia das mães Já deixei aberto aqui na outra aba Cinco filhos compraram presentes para os dias das mães Tá bom, siga as dicas e use a lógica pra descobrir o valor do presente de cada uma das mães Três cabecinhas indicando o nível médio Vamos lá, os filhos são Bruno, Diego, Guilherme, Juliano e Maurício As mães são Carolina, Eliana, Nicole, Sabrina e Vanessa E o valor de cada um dos presentes é de 50, 100, 150, 200 e 250 reais Vamos lá pras pistas aqui Eliana vai receber um presente 50 reais mais caro do que a mãe do Bruno Então a Eliana não é a mãe do Bruno, cadê? Eliana não é a mãe do Bruno E ela vai receber um presente 50 reais mais caro Então a mãe do Bruno não pega o mais caro E a Vanessa não pega o mais barato Ah, a Vanessa não, como nós chamamos aqui? Eliana não é mais barato Muito bem A Nicole vai receber um presente 50 reais mais barato do que a mãe do Guilherme Então a Nicole não é a mãe do Guilherme E ela vai receber um presente 50 reais mais barato Então o Guilherme pode ser o mais caro Não pode ser o mais barato A Nicole não pode ser o mais caro Porque ela vai ser alguma coisa mais barata, certo? São cinco presentes distintos O do Maurício, o da Vanessa, o de 50, o de 150 e o de 200 reais Então o Maurício não é filho da Vanessa Maurício e Vanessa não E ele não tem presente de 50, 150 e 200 Não tem de 50, nem de 150, nem de 200 E nem a Vanessa ganha os presentes de 50, 150 e 200 Certo? Legal, gostei dessas dicas aqui, dessas pistas Juliano não dará um presente de 250 reais Então não é do Juliano esse presente de 250 A Sabrina vai ganhar um presente de 200 A Sabrina vai ganhar um presente de 200 reais Legal E a Nicole vai ganhar um presente A gente já falou da Nicole, né? Vai ganhar um presente de 150 A Nicole vai ganhar um presente de 150 reais Ó, matou que a Carolina vai ganhar um presente de 50 reais E agora fica ele ter a Eliana e a Vanessa Para saber quem ganha o presente mais caro Então vamos... Deixa eu voltar todas as opções aqui E a gente vai ler tudo de novo, tá? Eliana vai receber um presente Eliana vai receber um presente 50 reais mais caro do que a mãe do Bruno Então pode ser... Pode ser de 250, mas também pode ser de 100 O Bruno ainda pode dar um presente de 50, né? Então deixa aqui por enquanto A Nicole vai receber um presente 50 reais mais barato do que a mãe do Guilherme Então a Nicole vai receber um presente de 150 reais Que é 50 reais mais barato do que a mãe do Guilherme Que, então, é 200, né? 200? 200 é a Nicole É a Sabrina Então a mãe do Guilherme é a Sabrina Muito bem Então matamos isso aqui Ótimo Então a Eliana vai receber Tá A Nicole Mais barato... Ah, isso aqui já foi 5 presentes distintos O Juliano não vai dar um presente de 250, não Então, ou é 150, ou é 100, ou é 50 Então 250 pode ser a Eliana ou a Vanessa Então ele não é filho nem da Eliana E nem da Vanessa E nem da Vanessa O Juliano Ou é da Carolina Ou é da Nicole Então, ou é 150, ou é 50 Também não é 100 o que ele vai ganhar aqui O que ele vai dar, né? A Sabrina vai ganhar um presente de 200 E a Nicole vai ganhar um presente de 150 150 pode ser o Juliano, o Diego ou o Bruno Peraí, pode ser o Bruno mesmo? Peraí, volta esse daqui A gente sabe que a Vanessa A Vanessa Ela não vai ganhar o de 200 Então ela ainda pode ganhar o de 250 Ou o de 100 reais Certo? A Sabrina A Sabrina É o de 200 Guilherme já tá aqui 150 é a Nicole Ou é o Maurício Ou é o Juliano Ou é o Diego Ou é o Bruno 150 E 50 reais A Carolina Ou é o Maurício Ó, já não é o Maurício Porque Não vai ser 50 Então não é o Maurício Ou é o Juliano Ou é o Diego Ou é o Bruno Muito bem Aqui esse de 100 Da Eliana 100 ou 250 Pode ser o Maurício E pode ser O Diego Pode ser os dois E a Vanessa De 100 ou 250 Não pode ser o Maurício Já, tá vendo? Ou melhor Pode ser o Maurício Ah, mas não é a Vanessa Então não é a Vanessa Não é 250 Então a Vanessa Vai ganhar 250 Não pode ser o Bruno Porque O Bruno Tem um presente Mais barato Então é isso É o Diego 250 Matamos os valores Aqui O Diego Então é filho da Vanessa E vai dar 250 De presente Matou então 100 pro Maurício 100 é a Eliana Então aqui A mãe do Maurício É a Eliana Ficamos aqui Entre 50 E 150 Bruno Juliano Opa, peraí 50 Juliano Não vai dar um presente De 150 Claro que não Ele pode ser filho Da Carolina Ou da Nicole 50 Ou 150 Ah, então tá certo Então vamos voltar aqui Essas duas Só pra gente reler tudo E tentar matar Eliana vai receber um presente De 50 reais 50 reais Mais caro do que a mãe do Bruno Mais caro do que a mãe do Bruno Ah, então A mãe do Bruno Ou recebe 50 Ou 150 Quanto que a Eliana recebeu? 100 Então só pode ser 50 A mãe do Bruno Vai receber 50 E o Juliano Gasta 150 50 E a Carolina E o Aqui ó Fechou Puxa vida Vamos ver se a gente entendeu Não sei Eu espero que vocês tenham conseguido Acompanhar meu raciocínio Mas vamos lá O Bruno é filho da Carolina E deu um presente de 50 reais O Diego é filho da Vanessa E deu um presente de 250 reais pra ela Caramba Tá rico O Guilherme Deu pra Sabrina Que é a mãe dele 200 reais de presente Ou um presente de 200 reais O Juliano é o filho da Nicole E que ganhou Quem ganhou 150 reais de presente Ou um presente de 150 reais E foi gasto pelo Maurício 100 reais no presente da Eliana Vamos ver Isso Em 8 minutos Só 7 minutos e 59 A gente matou Mais um desafio de lógica Do site Genial Se você curtiu esse vídeo Se você está conseguindo acompanhar Ou quer mais vídeos Inclusive Deixa um like nesse vídeo Ajuda bastante A me empenhar Pra divulgar mais esses resultados Dos desafios de lógica Se inscreve aí no canal E visita por aqui Mais constantemente Porque vão ter mais vídeos Pra gente Com as soluções Dos problemas aqui Tá bom? Espero que tenham gostado Boa semana aí pra vocês Espero que vocês estejam usando máscara Nessa pandemia Fiquem o máximo possível Dentro de casa A pandemia não acabou É 2021 já Mas a pandemia continua firme e forte Infelizmente Então se cuidem Álcool gel Muita higiene Distanciamento social E é isso aí Pessoal Muito obrigado E a vocês um abraço